Seja bem-vindo ao canal do Avião, dessa vez estarei te apresentando o Super King Air 200. O modelo 200 foi originalmente concebido como o modelo 101 em 1969 e foi um desenvolvimento do modelo 100 King Air. O modelo 200 tinha essencialmente a mesma fuselagem do modelo 100, com mudanças na fuselagem traseira, para acomodar uma nova cauda em T, no lugar da cauda convencional do 100 com estabilizador horizontal Trimabay em movimento, e mudanças estruturais para permitir maior pressurização máxima. Além da cauda T, outras mudanças incluíram motores Pratt e Whitney Canada PT600 e classificados em 850 segundos RIP 630 kW, em vez dos motores de 680 segundos RIP 510 kW. Do modelo assim então em produção e uma asa de maior envergadura e capacidade extra de combustível. No geral, o 200 era 3 pés 10 picheis ou 1,17 m, mais longo do que o A100, com envergadura 4 pés 3 picheis ou 1,29 m maior, contendo 60 galões dos Estados Unidos 230 litros mais combustível. O peso máximo de decolagem PMD foi aumentado em 1.000 libras 450 kg após um desenvolvimento prolongado, incluindo extensos testes em túnel de vento do projeto, especialmente da Calda em T, que foi testada em túnel por 375 anos. Se você gostou de nosso pequeno vídeo documentário sobre Super Kim e o B200, se inscreva no canal do avião.